Vamos lá galera, segundo jogo aí, vamos pra cima, se a gente perder não pode ser com mais de dois gols de diferença, se for de dois gols de diferença vai pra shootout e mais de dois gols a gente perde, tá fora, vamos lá. Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Jadi, aí mesmo, aí mesmo. E se desempate faz 3 pontos, é 3 pontos então só tomar uma parte. Agora agora vale dois. Olha essa bola na ar Aí ela te vai... Ah! Ei, pô! Sacanagem Fica 2x1 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 Vamos lá, segundo tempo, tomamos gol aqui de bobeira, aquela da falta, não sei se eu errei ou não, pra mim era bem difícil, porque eu tava prestando atenção no chute, vamos lá. Fica 3x1 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 Fica 4x1 Fica 4x1 Fica 3x1 Fica 4x1 Fica 4x1 Fica 3x1 Vai, vai Vai, camarada Vai, vai Vai, jogou Jura, vamos lá Ô, Flavinho Flavinho Valeu, Matheus Valeu, Matheus Valeu, Matheus É o Amaury Esse é o Amaury que eu conheço, rapaz Obrigado, Matheus Bernardo Bernardo Devolou uma bola difícil, filha Nossa Senhora Valeu, Matheus Vou fazer a minha equipada Você é um choque, ó Você é um choque, ó Você é um choque, ó Eu travo a minha equipada 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 E a gente chegar mais Porque você cresce Você cresce Cresce, cresce Cresce Aí, é mal Gente Põe aqui pra fazer o seu guiado